Mas, ô compadre Buda Bosch, ô meu compadre, ô compadre Buda Bosch, se o José Amore tiver certo naquilo que ele tá falando, isso aí é dois saci, né? É, não pode ser um saci só não, dois saci, e é gêmeo, é gêmeo. Agora, o senhor falou entre ele, é o dardo, saci, saci é puritinhozinho, é, você vê só o branco dos olhos dele, você não vê mais nada. É, diz que os primeiros saci que nasceram, eram igual índio, né? Era uma pele vermelha, mas depois isso foi colorir nele, foi colorir nele, passando no bronze, e o saci acabou ficando puritinho. Agora só tem saci preto mesmo. É, e de um pé só, o senhor falou, a verdade aí, de um pé só, o José Amorela aí agora, ele deixou nós meio encabulados, né? E o saci, o senhor falou aí, a verdade não é o saci não, né? Se fosse o saci era falsificado, mas o pé do saci tem cinco dedos, o saci tem cinco dedos no pé. É, e é engraçado os dedos do saci, não sei se o senhor já topou com o saci, mas o dedão e o dedinho mendim espalha para os lados. É, porque de tanto ele andar pulando, né, aí quando ele vai filmar para ele dar aquela alavancada de, hã, hã, para a riba, igual a mola, né? Para pular para a riba, igual o saco. Aí, e finca o dedo mendim, e o dedão, o dedão também, o pô, costuma furar a interpeda, é, ele põe muita força, né? Saci, quando ele vai entrar no Rio de Mãe, às vezes eu não sabia, mas o saci, quando vai entrar no Rio de Mãe, é só para a riba, igual a bala. É, o, 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 o Pedrozinho teve uma vez que ele entrou numa demanda com o saci, e aquele menino, ele começou a derrubar o, 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 o Pedrozinho, que ele tem, passando o pé no bigode dele, no queixo dele. O Pedrozinho era muito esperto quando era menino novo. O Pedrozinho menino, ó, que, que foi mesmo para, para pegar no percoço dele, o Pedrozinho passou nele o cacanhar, passou nele o cacanhar, ele ficou, puletou, e subiu. E sumiu o menino, e para entrar no Rio de Mãe, que, ele mesmo faz com a boca, né, o Rio de Mãe, soprando, que ele entra, aí o Pedrozinho, ele lá engarraia para o pé, e lá irrastando o Pedrozinho, no velocidade dele, lá irrastando o Pedrozinho para o Rio de Mãe. Se tivesse arrastado, ele não estava aqui hoje com nós no terreiro aqui do Caipira e Pirapona. E eu vou andar com o senhor, é verdade.